E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje vídeo de Clash. O Clans será o retorno galera, o jogo onde nós começamos o canal, deixa no comentário se vocês querem que eu traga Clash of Clans aqui pro canal novamente, tá pra sair uma atualização monstro galera, eu até animei, mas olha isso que apareceu na minha vila aí, um barco todo destruído, tentaram invadir a nossa vila aqui, levaram vários recursos, olha a quantidade de recursos que a galera farmou do Tubarão esse tempo todo, olha isso galera, é insanidade pura, a galera se aproveitou muito, entendeu, mas aquele barquinho ali, eu acredito meu que se deu mal, tá todo destruído, olha isso galera, Tubarão deu muito recurso rapá, parece até Correio Damião, Tubarão dando doce, mas essa parada aí, olha isso, vamos lá galera, vamos ver o barquinho aqui todo destruído, entendeu, Castelo de Clã deve ter caído de pau em cima dele, beleza, vamos lá galera, agora não sei se esse barco vai ser nosso, já é o começo da atualização aí que vai vir, porra, tão falando em modo noite, e caraca tem muita coisa, tô pensando em trazer pra vocês um resumo geral no final de semana, pra ver o que vocês acham, beleza, vamos voltar coletando essas paradinhas aqui, e depois eu vou dar uma clicadinha naquele barco ali, que eu tô por fora de tudo do Clash Clash of Clans, vou voltar com tudo galera, se essa atualização realmente for top, eu não posso abandonar uma vila dessa galera, olha minha vila, minha vila já era pra tá 100% full, só que eu tô muito tempo sem jogar Clash of Clans, galera, eu perdi o prazer do Clash of Clans, mas me animei com essa atualização, então deixa no comentário aí se vocês querem que eu traga uma série de Clash of Clans pro canal, beleza, vamos ver esse barquinho aqui, que o conteúdo do vídeo é esse daí ó, barco quebrado, vamos ver informação aqui galera, descubra, de onde sai esse barco, descubra, vamos ver aqui galera, vamos ver o que que acontece aqui, vamos lá, vamos ver em breve, rapaz, a galera gostei hein galera, não tinha visto, eu vi a galera postando aí, mas não tinha visto comercial, entendeu, só tinha visto a cascapa, galera o vídeo de hoje é curtinho, beleza, só pra trazer esse conteúdozinho pra vocês aí, e eu conto com o apoio de todo mundo galera, Clash of Clans é a raiz do canal, entendeu, eu não posso abandonar essa vila aqui, muita gente quis me dar dinheiro nessa vila, eu não quis vender, entendeu, porque um dia eu falei, um dia eu volto, um dia eu volto cara, um dia eu volto, entendeu, e vai ser agora, cara, essa atualização aí promete, a galera tá falando demais, mas pra isso galera, eu preciso que você deixe o seu like, compartilha com o amigo de vocês, beleza, ajuda o Tubarão, vamos fazer com que o canal evolua, evolua e vamos que vamos, vamos ver essa paradinha aqui ó galera, evento de hoje, olha isso, evento feitiço de relâmpago, esses eventos aí também é me churuca da porra né galera, então galera, o vídeozinho de hoje é curtinho, entendeu, só pra sentir como a galera vai aceitar o Clash of Clans de novo no canal, sei que muita gente não sabe que o Tubarão postava Clash of Clans, mas toma aí, eu espero que vocês tenham gostado, tamo junto, abração, Fui!